Malta do aço! Como é que é? Olhem só o que eu tenho aqui. Eu já estou farto de dizer que cup que é cup tem que ter três coisas fundamentais. O chapéu, rádio e som da batucada. Se não tivermos essas coisas não é cup. Eu chapéus tenho, vocês já me conhecem de vários vídeos e eu gosto de chapéus. Rádio também já tenho, vocês viram o vídeo do rádio que eu mandei vir com LCD, dá os videoclipes, USBs, pens, essas coisas todas. Estou bastante satisfeito com o rádio. O rádio dá um som muito bacana, mas agora falta uma batucada, porque eu agora levanto o som e as clunas... Parece aquelas caixinhas de música que havia antigamente. É uma desgraça. Então, eu ainda tanto também já falei com os bacanas da Auto-Netronic e vamos pôr umas clunazinhas à frente e umas clunazinhas atrás. Vai tocar bem, vai ser senhora, mas vai faltar aquele bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Vocês sabem que eu do Big Box também do olho como tudo. E é isso que eu tenho aqui. Mandem vir um sub 600 SWATS RMS para ter aquela batucada pá 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 pá. Eu irei instalar isto lá na Auto-Netronic juntamente com as colunas. A Auto-Netronic foi a empresa que eu fiz o vídeo a montar o rádio no carro do meu pai. Vocês também conhecem. Eu vou lá montar as colunas, que quando for montar as colunas vou montar este sub, mas resolvi mostrar-vos primeiro este sub, assim em género de unboxing, para vocês verem o porquê que eu mondei vir este sub. Deixem-me fazer só aqui uma demonstração do que é que traz, que é o manual, traz aqui o cabo para regular a intensidade cá dentro, se a gente quis, a gente pode pôr isto na mala ao pé do sub, ou puxar cabo para dentro, assim por baixo e tal, para regular a intensidade dentro do cabo, traz também os cabos que vão ligar ao rádio, vão alimentar o sub e aqui o cabinho de massa para ligar depois ao fusível, que vai ter a bateria, mas isto não tem o fusível, mas porquê que eu mandei vir este sub? Vocês estão já a pensar, aí é o sub, isto é um sub tão pequenino, aí é que está o truque, deixem-me só tirar aqui o sub, guardar aqui isto, vocês não precisam estar a ver a caixa, nem eu preciso ter a caixa aqui à frente, o sub é nada mais nada menos que isto, este sub é daqueles que a malta diz, e até diz lá isso no site da Banggood, depois vou deixar na descrição o link deles, que é para colocar debaixo do banco como vêm normalmente os subs dos carros de série, vocês, lá está, o que é que não metes um sub na mala, o modificador e tal, malta, eu já tive 20 anos e já tive isso, no meu jeito aí, mas agora, com putz, se eu quiser dar uma voltinha de cap e quiser levar uns brinquedos para a minha pequenina andar, se tiver lá um sub, mexa mal, um tubo da Magnat, já não vai dar, então, mandei vir este sub, ele é para ficar debaixo do banco, para ter a mala toda desocupada, mas ele ainda assim traz estes suportes e eu em princípio vou colocar assim nas costas do banco de trás, ele é pré-amplificado, traz o amplificador aqui incorporado, é só ligar o som, os cabos, eu estou a dizer isto, mas não percebo nada disto, né, e depois os gays lá da auto-enetrónica, depois é que vão instalar isto tudo à maneira que eu não percebo nada disto, vão-me instalar isto, vão-me ligar aqui os cabinhos, isto aqui regula, depois eles vão regular, aqui liga o ramo de controle, aqui liga isto, quer ver, quer ver, é isto, isto eu sei fazer, isto eu sei fazer, clique, clique, aqui vai ligar o ramo de controle, e resumindo, depois é só ligar ao rádio, ligar à energia, isto vai bombar logo como gente grande, não me vai ocupar espaço e por isso é que eu resolvi adotar este sub para o meu cup, vou ter som na mesma, vai ter qualidade, vai dar um toquezinho bacana, que as colunas vai dar o trail necessário, isto vai dar aquela basinha, só mesmo um toquezinho, que eu não preciso andar com o braço de fora, os vidros a fazer, só mesmo um audiozinho melhor. Malta, se acharam que isto vos daria jeito também para vocês, eu vou deixar na descrição o link disto, e pá, se acharem que faz falta, ou se quiserem oferecer a alguém, ou o que quer que seja, está lá, tá malta, fiquem bem, subscrevam, partilhem, eu sempre trago aqui, assim, coisas para os meus carros, ou para carros de amigos, vocês já sabem que eu mostro aqui no meu canal, na descrição vai estar o link disto, as plataformas de apoio, o meu Facebook e o meu Instagram, sigam o Instagram, que eu tenho lá coisas sempre novas, que não saem aqui no Facebook, prós e júri ideias para 10% de desconto, já sabem, ganhamos todos. Fiquem bem, grande abraço e grande gás, som na caixa.